Neste período mais quente do ano, os incêndios nas áreas verdes são mais comuns, consequências do tempo seco e das temperaturas elevadas. Mas, com a ajuda da tecnologia, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos já consegue detectar de forma antecipada possíveis focos de calor. É o que garante o coordenador de TI da Secretaria, Gerson Cavalcante. No caso, a gente está conseguindo até os anos de 2020, até agora, 2024, vendo uma tendência e conseguindo mostrar essa possibilidade de que haja um incêndio descontrolado naquele local, levando em consideração os pontos de foco de calor, propriamente dito, incêndio, e também vamos colocar essa possibilidade de também ter previsões climáticas, verificar o clima, de como está o clima atualmente, que possa interferir diretamente na queima. O sistema se trata de uma aplicação da inteligência artificial, que, com base nos registros de queimadas dos anos anteriores, consegue prever, até quatro semanas antes, a quantidade de focos de queimadas ou possíveis incêndios de grandes proporções, para, assim, evitá-los junto às brigadas de cada município. Gerson Cavalcante explica. A gente está conseguindo prever até quatro semanas a partir da data atual. Ele faz essa verificação dentro desses 24 anos, ele verifica os pontos que foram com a maior concentração de queima e diz a possibilidade daquele ponto haver novamente a queima. Atualmente, a gente está trabalhando no município, na prevenção no município, mas a gente está vendo possibilidades de começar a abranger, pegar cada vez menos, fechar mais esse polígono, que a gente chama na parte de gel, esse polígono para que ele tenha uma assertividade maior dentro daquela região, diminuir cada vez mais essa região. Um dos desafios do sistema é o fator humano, já que queimadas propositais e incêndios criminosos são imprevisíveis, mas o trabalho da SEMAR, junto aos órgãos fiscalizadores, deve contribuir também para a redução desses incêndios nos municípios do Estado. Pelo menos, é o que espera o coordenador de TI da Secretaria. A gente tem o pessoal de fiscalização, da diretoria de fiscalização, que faz essa solicitação desses dados, e eles já estão acionando essas brigadas para ficarem de aviso, para poder avisar realmente essas brigadas de que lá pode ter um incêndio, pode haver um incêndio descontrolado, e ela fica sempre observando essa parte. Quando a gente leva em consideração o fator humano, é bem complicado de a gente conseguir prever isso, mas se tem um ambiente seco, com certeza ele vai estar propício a incêndio, até porque tem incêndio criminoso, que as pessoas colocam somente para colocar, e às vezes também é uma roça que é feita, essa queima para ter essa rotação de cultura.